A imagem registrada por uma câmera de segurança flagrou o momento em que o homem entra na clínica. Ele vai até um bebedouro com pretexto de beber água. Reparem que a clínica estava movimentada e mesmo assim, nem isso foi o suficiente para conter a ação do criminoso. Após beber água, o homem ainda agradece e sai da clínica. Ao sair, ele se encaminha diretamente para o local onde estava a bicicleta. Monta na bike e sai tranquilamente. Um minuto e meio. Este foi o tempo que o ladrão utilizou para entrar na clínica e sair com a bicicleta. A polícia militar informou que esse homem ainda não foi preso. E de acordo com o proprietário da bicicleta, ele já realizou o boletim de ocorrência na delegacia. Nós conversamos com o proprietário que contou em detalhes como tudo aconteceu. Eu cheguei na clínica às 7 horas da manhã para fazer o exame admissional, né? Aí deixei a bicicleta na garagem da clínica. Entrei para fazer os exames de praxe, normal, fiquei uns 40 minutos lá dentro. Aí depois eu saí para fora, olhei a bicicleta, estava lá ainda. Isso uns 15 minutos antes do fato. Aí entrei para dentro, acabei de fazer os exames. Peguei minha bolsa para ir para o trabalho. Quando eu saí, fui pegar a bicicleta, já não estava mais lá. Daí pedi para a gerente as imagens das câmeras. Aí ela cedeu as imagens das câmeras. Pelo jeito, nas câmeras o rapaz entra lá dentro, pede um café, sai, pega a bicicleta e vai embora. Qual que é a sensação agora? Sentimento de revolta, né? Trabalhando e meu trabalho, eu moro a 6 quilômetros do trabalho, eu usava a bicicleta. Uma semana que eu comprei a bicicleta, me levaram, agora fica o prejuízo, né? Complicado, né? A insegurança, né? A insegurança, a insegurança, por ser bem no centro da cidade, né? É complicado, revolta, né? Mas vamos aí, vamos ver se recupera essa bicicleta de volta. Meu meio de trabalho, né? Eu preciso dela, não tenho outro meio de locomoção. Mas por enquanto, estamos aí na luta, né? Pode parar.